Na tela aqui, o repórter Ivaldo José é girando pelas ruas da cidade, me parece que agora ele está na coroa do meio, dentro de algum lugar que eu não sei exatamente onde é. Se protegeu da chuva aí, foi, Ivaldo? Olha, Faberrique, além de se proteger da chuva, eu estou aqui para mostrar o desperdício de dinheiro do espaço público. Aqui deveria funcionar o parque do Museu do Caranguejo de Aracaju. Eu vou caminhar aqui um pouquinho com o nosso Cleone Santos também para mostrar. São oito quiosques de alto padrão, madeira nobre, coberto com madeira também, e aqui nunca funcionou. Os moradores, há 30 dias nós estivemos aqui, e eles sugeriram que toda esta área fosse passada para ambulantes, para comerciantes que pudessem se instalar aqui e fazer funcionar esta área de lazer no cinturão de preservação do manguezal da coroa do meio. Mas, infelizmente, está tudo em ruínas. Vou passar para mais um quiosque, me equilibrando aqui nas madeiras que ainda estão no local. Estão roubando a madeira, que é madeira nobre, levando também a cobertura. Tudo está sendo danificado. Mas, repito, uma obra muito bonita, construída na época do então prefeito Marcelo Deda, que está entregue ao bandano. Por que não? A sugestão dos moradores. Passe esses quiosques para os comerciantes, para quem quer trabalhar, e não deixa como está, porque é lamentável. É uma área muito bonita e que vale a pena ser melhor aproveitada, Fabio Henrique. Que aí, mais uma vez, estamos fazendo o apelo em nome dos moradores da coroa do meio. É com você, Fabio. É, tudo quebrado, as imagens mostrando, Cleones mostrando, tudo quebrado. Os quiosques todos quebrados, não tem nenhuma utilidade. O que era uma ideia bonita, que era o Museu do Mangue, está completamente destruído. E fica aqui o apelo à prefeitura. Já que a prefeitura não vai recuperar e não vai utilizá-lo como Museu do Mangue, atenda o apelo da população. Quiosques distribuam para, de repente, transformar aquilo ali numa área gastronômica, enfim. Para dar alguma utilidade àquela área.